Isto já era a coisa passada, houve um tempo em que aqui no Brasil era assim, se um leiro, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa, mas quando a gente sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobrindo uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre, Cristo quando anunciou o julgamento final não disse, os pobres tiveram fome, os pobres tiveram fome, eu tive fome, eu tive sede, mas quando a pessoa mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha audácia de falar em justiça, já viu que palavra mais perigosa, justiça, falar em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista, hoje isto é ridículo, mas ninguém mais, quem é que me chama mais bispo vermelho?